nada mais gostoso do que uma sopa bem quentinha de macarrão com legumes para aquecer no inverno e essa sopa é para manter o frio bem distante perfeita para os dias bem frios e eu tenho certeza que você vai gostar então venha conferir os ingredientes e o passo a passo dessa receita e eu vou começar preparando bacon que eu vou usar para decorar a sopa vou fritar até ele ficar bem dourado e vou deixar reservado veja que ele ficou bem sequinho feito isso eu vou colocar nessa panela de pressão a manteiga na sequência eu vou colocar a cebola e o alho e vou deixar apurando aqui nessa manteiga colorau também vai fritar um pouquinho agora as batatas o chuchu e a cenoura o chuchu demora mais para cozinhar por isso eu cortei ele bem pequenininho e já vou colocar um pouco de sal e um litro e meio de água quente agora eu vou tampar a panela de pressão e veja bem quando abrir fervura deixar cozinhando por apenas 10 minutos tá é o tempo suficiente os legumes já estão cozidos veja como que a cenoura está bem macia agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta e o repolho gente esse repolho dá um toque especial nessa sopa eu vou colocar mais um pouquinho de água eu gosto da sopa com bastante caldo e o último ingrediente a estrela da sopa que é o macarrão agora é o momento de corrigir o sal a minha sopa está super temperada está uma delícia e agora eu vou deixar cozinhando sem pressão por aproximadamente os 8 minutos é um tempo suficiente para cozinhar o macarrão e deixar o repolho macio para finalizar eu vou colocar cheiro verde salsinha e cebolinha a sopa já está pronta agora eu vou colocar nessa travessa e eu vou decorar com o bacon que eu fritei e vou colocar um pouquinho de cheiro verde gente ficou deliciosa essa sopa e tem mais outra não tem como não repetir e com umas torradinhas fica ainda melhor faz aí e me diz depois o que você achou você não vai se arrepender e eu te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau